A inovação, muitas vezes, é tratada como algo que exige um esforço tremendo para ser alcançado. Uma arte que só alguns gênios dominam. Uma tarefa difícil para os meros mortais. A verdade, porém, é que o segredo para quem deseja inovar é bem simples. Copiar. Mas não estamos falando de plágio, e sim de uma prática muito comum e recorrente no mundo dos negócios. O benchmarking. Assim como Forza Horizon teve em quem se inspirar e copiar, The Crew Motor Fast se aproveita do afrouxamento da Turn 10 frente à falta de inovação e seu benchmarking estabelecido com carros velozes dados de bandeja e festivais lotados de experiências vazias. A franquia Horizon, atualmente em sua quinta edição, se mantém líder de segmento, não por menos. Ela é dona de um vasto catálogo de veículos, de uma física, jogabilidade e gráficos já conceituados no mercado de jogos de corrida. O queridinho da Playground Games vem sofrendo com algo que é recorrente e natural quando se trata de longevidade no topo das vendas. A falta de inovação, a falta de desafios, a falta de incentivo ao jogador e a velha e temida sensação de mais do mesmo. Não me levem a mal. Particularmente, eu sempre fui fã da série Horizon. Não à toa, comprei meu Xbox One em 2017 justamente por conta de um jogo que joguei muito pelo YouTube. Forza Horizon 2. Comprei ele junto da Xbox e desde então joguei o Horizon 3 e o Horizon 5. Além, é claro, de ter me esbugalhado com o Horizon 2 de tanto jogar. Sério, eu joguei muito. Mas ao mesmo passo que eu me apaixonava por Horizon jogando no Xbox, um outro jogo me chamava cada vez mais a atenção desde seu primeiro game. The Crew. Com seu vasto mapa replicando praticamente o país inteiro dos Estados Unidos, ficava cada vez mais claro que a Ubisoft e a Ivory Tower não queriam brincar em serviço. O game trazia uma história de fundo simples, porém eficaz, com a proposta de inserção da série. Eu estou mantendo isso. O real atrativo de fato era o tamanho do mapa, nunca antes feito por uma grande produtora. Além de trazer uma boa variedade de carros, o game inovava e acrescentava motos ao seu arsenal. Juntamente de um sistema de customização robusto para uma primeira edição de franquia. Já demonstrando o intuito com o jogo, que é 100% online, cruzar os Estados Unidos sozinho ou com seus amigos. Eu mesmo atravessei diversas estradas ao lado de amigos e eu posso dizer com toda a convicção que são poucos os jogos capazes de transmitir essa sensação que o primeiro The Crew proporcionou. Por mais que o Forza Horizon dominasse o mercado na época, The Crew já chamava a atenção de um bom público. O que acabou rendendo uma segunda edição. The Crew 2 E aqui meus amigos, é que a Ivory Tower, juntamente da Ubisoft, mostram o que realmente querem. Inovar, divertir seus jogadores e se distanciar de qualquer comparativo. Se você já jogou bastante Playstation 2, deve conhecer de alguma maneira o MX vs a TV Unleashed. O game simplesmente lhe deixava andar livremente em uma seleção de mapas com veículos que vão de motos, passando por monster trucks, carrinhos de golf e chegando a, acredite se quiser, aviões e helicópteros. Não bastando isso, o jogo ainda lhe permite jogar na mesma tela com um amigo para uma experiência de caos completo. Além da diversão, claro. Com The Crew 2, você pode resgatar facilmente essa sensação de nostalgia. Isso porque com a nova edição, chegariam também novos veículos. O game ambientado no mesmo mapa de seu antecessor, agora repaginado, conta já desde seu lançamento com 4 tipos de opção para você explorar o mapa. Carros, motos, barcos e aviões. Com um adicional muito prático. Você pode trocar entre eles quando desejar, sem precisar carregar um menu para isso, bastando apenas favoritar o seu veículo predileto de terra, água e ar. Tirando o GTA V, em que você pode trocar entre 3 personagens quase que instantaneamente, eu particularmente desconheço qualquer jogo que aborde carros e veículos com tamanha inovação ou grandeza, tal como The Crew 2 inseriu no mercado com seu lançamento em 2018. E só para constar aqui, o jogo foi lançado em 2018 e até hoje, na data de gravação desse vídeo, 2 de agosto de 2023, ainda recebe atualizações de novos eventos temáticos, novos desafios, novos veículos, tanto para quem joga na nova geração, como quem ainda tem seu Playstation 4 ou Xbox One. Ou seja, o jogo não morre em detrimento de um novo anúncio. Isso é algo que Forza Horizon jamais sonharia realizar. Além do mais, o foco do Horizon é se manter como o arcade que sempre foi, molhando um pezinho na semi-simulação que seu irmão mais velho, Forza Motorsport, procura recriar. O foco do Horizon deixou de ser a inovação e diversão, em detrimento de se manter no topo, pura e simplesmente por ser o melhor. E se tratando de um jogo que sempre vai estar de graça no primeiro dia de lançamento, caso você esteja assinando o Game Pass, certamente uma cortina de fumaça será formada para camuflar as vendas reais, com o uso da métrica de players ativos por conta do serviço de assinatura. E isso, no longo prazo, pode custar caro. É aí que entra em cena o mais novo game da Ivory Tower. A terceira edição da série que vem arrebatando uma legião de jogadores apaixonados por um game que se compromete a entregar melhorias, inovações e o principal, a diversão. Com seu desenvolvimento em boas mãos, The Crew Motor Fest, prova com sua beta ser o fortíssimo candidato a Forza Killer, ou Matador de Forza. Não pela física de um sim cage que o Horizon carrega, mas sim para algo muito além disso. Desde qualidade sonora, passando por iluminação, ambientação, melhoria nos detalhes, volante girando conforme o movimento do jogador, por exemplo. Mecânica e física muito refinadas comparadas com seu antecessor, The Crew 2. Forza, por sua vez, está na quinta edição, e o nosso Drivatar ainda não aprendeu a girar o volante para mais de 90 graus. Isso demonstra o quão preocupados estão a Turn 10 e a Playground Games em refinar o seu melhor produto. The Crew Motor Fest vai na contramão desse status quo e busca entregar uma experiência riquíssima aos jogadores que escolherem ir a bordo de uma viagem ao Havaí. Há pessoas que inclusive estiveram participando e trabalhando nos dois Test Drive Unlimited, e hoje em dia são contratados da Ubisoft Ivory Tower. É plenamente seguro até dizer que Motor Fest é um sucessor espiritual da série Test Drive Unlimited, atualmente em boas mãos, com o time motivado e pronto para entregar cada vez mais conteúdo, playlists únicas, veículos, imensidão, imersão e sem deixar de lado o mais importante, um senso de realismo no visual, atrelado fortemente à diversão de experiência. Se você gostou desse vídeo e gostaria de ver mais vídeos assim, escreva aqui embaixo nos comentários e deixe um like. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho